Música Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Porque o fato é esse, amados irmãos e irmãs, o amor que Deus tem a este mundo. E quando eu falo este mundo, não é o mundo mundão, não. Não é o mundo da mundanidade, não. O mundo que Ele criou, o mundo que Ele fez, para mim, para você e para nós. Eu sei que nós condenamos o mundo, nós condenamos as pessoas. Muitas vezes nós vivemos muito mais de condenar do que salvar. Eu preciso dizer que não foi para condenar que Deus veio, mas foi para salvar. Condenado será aquele que nele não crê e não aceitar a salvação de Deus. Mas permita dizer a você, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é sermos salvos. O que cabe a nós é salvarmos. Por isso, permitamos ser salvos por Deus. Deus não quer que nós morramos. Não, o nosso Deus não é o Deus da morte. O nosso Deus é o Deus da vida. Nós não podemos proclamar, nós não podemos aclamar a morte de ninguém, nem nossa, como se fosse alvo de Deus. Como se Deus, ah, a pessoa morreu porque Deus quis. Não, Deus veio para que tenhamos vida. E Ele enviou o Seu Filho para que o mundo seja salvo, para que o mundo tenha vida e tenha vida eterna. Eu sei, acontecem os acidentes, acontecem as doenças e as enfermidades, mas nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma tragédia, nenhum acontecimento desastroso tem a palavra final sobre aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Sim, pode ser que a morte cause uma dor momentânea, cause um impacto em nós. Ninguém de nós quereríamos passar pelo sofrimento que ela causa, pelos impactos que ela traz. Mas aquele que está em Cristo não pode jamais perder essa esperança, essa certeza e essa convicção que todo aquele que está em Cristo, Deus nos dá a vida eterna. Primeiro porque Ele nos ama. Deus amou tanto, e aquilo que João está frisando, tanto quer dizer de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão sublime, de uma forma tão única, que Ele nos deu o Seu Filho. Então, quem tem o Filho tem a vida. E é por isso que nós temos que caminhar com Deus no Seu Filho. E o Seu Filho está aqui, está na Eucaristia, é o Seu corpo e o Seu sangue. Está na Palavra, Ele é a Palavra eterna de Deus, e a Palavra está aqui ao nosso alcance. Ele está no meio de nós quando nos amamos, quando nos reunimos em Seu nome, enfim, comunguemos a vida do Filho para que tenhamos a vida. E se em algum lugar a morte, e a morte nos seus diversos aspectos, tem falado mais alto, é porque não estamos nos voltando para Ele que é a vida. Deixamos que a vida de Deus esteja em nós, tenhamos a vida em nome do Seu Filho, Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.